Cinco anos Cinco dias só durou, esse amor é tão leão Muitas noites suspirei, pobre do meu coração Cinco meses te beijei, cinco vezes maldição Cinco noites de amor e depois separação Cinco solos de dor, saio do meu pobre peito Choro sozinho em meu quarto, acarmando esse despeito Cinco lágrimas caindo, cinco manchas no meu peito Cinco beijos de lembrança, recordado no meu leito Cinco noites de amor e depois separação Cinco noites de amor e depois por mim